Olá pessoal, hoje você vai ver um corretor e entrata no cano, literalmente. Aqui ó, está aqui numa barragem, na frente de uma propriedade igual que uma agora, no riozinho, no rio Rio do Sul. Um lugar com lindos e malhos, que vão começar cremando embaixo d'água. Vem comigo! A água é muito linda, muito transparente, muito legal aqui. Gente, esse rio fica na frente da propriedade, impressionante. É uma torterra maravilhosa, torterra fértil, muita verde, muita mata nativa. Esse belo rio, com água encarada na frente, com luz elétrica, com boas esferas. Você não pode pular esse vídeo de jeito nenhum. O que está no final? Estou em riozinho, no Rio Grande do Sul. Vem comigo! Treipe lutando mesmo! Olha aqui ó, está bem fresquinha, bem geladinha. Agora eu não consigo! Socorro! Socorro! Eu vou fazer uma besteira, pode ser o maior sufoco que eu sou. Tudo ralado ó, aventura que eu estou caro. Mas foi, foi, eu queria ter a sensação de como que é o corretor entrar pelo cano. E eu já consegui entrar pelo cano, literalmente. Agora, vê se pelo menos dá um like por favor aí, né? Ou um dislike igual. Mas não pula o vídeo, que é muita coisa legal pra hoje. Agora, coisa séria, tá bom? Depois de ter sobrevivido a entrar pelo cano, eu quero te convidar agora a conhecer essa linda propriedade aqui em Riozinho, com 19 hectares. Com um lindo rio na frente, isso aqui pode ser feito um camping. Gente, uma cabana, um negócio turístico muito bacana, lindo demais. Com luz elétrica na frente, com boas estradas, água encanada, muita natureza, já tem um espaço aberto, tem estrada, gente. Falta, agora eu vou ser compadre isso aqui e vim cá fazer o seu empreendimento, a sua casa, a sua cabana, o que você quiser. Não esquece, veja o preço na descrição e no título. E pode fazer proposta à vontade, que eu vou apertar o proprietário pra vender, pra valer a pena o esforço aqui, tá bom? Vem comigo! Quatro quilômetros, chegamos no centro do Riozinho, da cidade do Riozinho. E aqui está, né? Essa maravilha, esse rio bonito. Ali, o câmbio que eu ultrapassei. Embaixo aqui, pra cima tem mais rio aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Água limpa. Essa água, pra se beber, não faz mal. É, é boa mesmo, é limpo. Água limpa dos morros. Ó, não tem poluição. Aqui está a terra. Ali está a divisa leste, do poste elétrico pra esquerda, não é? Pra cá tem 130 metros de largura. E depois, um monte de decomprimentos. Fumei com o drone, fui até o topo do morro, que deve ter uns 700 metros de atitude lá. Impressionante. Mais ou menos uns 10 hectares aqui. Você consegue morar, plantar, fazer o que quiser. E o restante vai para a natureza. Agora, eu vou dar a volta, que eu quero passar pelaquela ponte. Penso lá, quero mais desafio pra hoje. E você vai comigo. Aqui passou o cano. É rede de água encanada na frente. Então, tenha esse conforto. Não preciso nem fazer poste em trezeiro, se não quiser. Agora, eu quero conhecer... Ah, eu quero passar pela ponte. A ponte do rio que cai. Ô, louco, meu! A ponte do rio que cai. Opa, não vou falar quem fala isso, né? Aqui está, pessoal. A ponte. E espero que ela não caia comigo. Está um pouquinho velha, mas acho que ela me aguenta. Não estou tão pesado assim. Olha aí, ó. A ponte penso. E aqui estão em cima dela, ó. Olha, está balançando, pessoal. Está sacudindo. E aqui está o cano. Que vai para o outro lado. Que vai para a sua casa depois que comprar, ó. O cano da água encanada. Lá embaixo está o rio. Lindo, maravilhoso. Imponente. Bonito. Limpinho. No meio daquelas pedras. E aqui está o rio na parte de cima. E ali está a ponte, ou a barragemã. Que chama? Lá em cima está o rio que vai para cima. É um lugar de natureza. É muito bonito. É o riozinho. E eu vou te mostrar tudo agora. Aqui. Não pode pular o vídeo, senão vai perder muitas emoções. Aqui. Oh, oh, oh. O pessoal aqui já quebrou um pedaço. Olha, essa ponte não está tão boa não, hein. Eu vou me cuidar, senão eu vou tomar um tombo aqui. Eita. A ponte do rio. O cara. Ô, louco meu. Eu passei por aqui. Eu sobrevivi. Vamos embora, pessoal. Vem comigo. Vamos lá. Aqui está. Aqui já faz parte do terreno. Tem uma casa. Você já pode morar na casa se quiser. Ih, tem bergamota. Gostei. Tem bergamota, é terra boa. Olha ali, ó. Pena que está alta, que eu não consigo pegar. É uma pena. Eu queria ser mais alto, mas não tem jeito. Tudo bem. Olha as vaquinhas ali. As vaquinhas estão aqui amarradas na frente. Comendo essa pastinha. Deixa eu falar com ela. Oi, vaquinha. Tudo bem? Tudo bem. Vem cá. Você é mansinha ou brabinha? Carinha, carinha, carinha. Ah, não. Não come a minha mão. Ai. Ai, que medo. Não come a minha mão que dói. Ai, caramba. Isso dói. Para. Ai. Olha aqui, babou tudo na minha mão aqui, ó. Para que fazer isso? Falta de educação, comer a mão dos outros, sabia? Um carinho só. Só um carinho. Não. Pode comer a mão dos outros, tá? Ah, vai que embora então. Feiosa. Não brinco mais contigo. Pronto. Gente, assim, ó. Aqui é a frente do terreno. Acho que ela é... Que é cuidado do terreno aqui, ó. Tá? É a frente do terreno. Tem uma boa parte que dá para roçar. Fazer uma boa roça aqui. Capurinha fina ou quiçasse. Madeira que é moteira na frente. E agora, vamos entrar que tem muita coisa para te mostrar nesse lugar incrível do riozinho. Se eu fosse você, dava um like ou um dislike, o que você quiser, mas não deixava de interagir. Deixa um comentário. Conta o que você achou da experiência de entrar pelo cano. Conta aí. Você já entrou pelo cano alguma vez na vida? Se não, venha para riozinho. Compre uma propriedade e pode entrar pelo cano quantas vezes quiser. E também pode sair. Então, a divisa, pega aqui a ponte, aqui vai para cima, segue e vai embora. É muito grande. É muito comprido. São 190 mil metros quadrados. E tem estrada. Tem muita terra para plantar aqui. E muita terra para preservar também. Tem tudo, só que arrebentou a rede de tudo aqui, a estrada. Tá, pessoal. Aqui está a casinha. Olha lá o flagrante, ó. Ali está a van escolar passando. Na frente, você que tem filho, pode ficar tranquilo que tem van escolar que passa na porta. Olá, pessoal. Para o YouTube, viu? Valeu! Aí, pessoal. Valeu! Para o YouTube, de verdade. É isso, pessoal. Aí está a combi escolar passando, né? E você pode, que tem filho da escola, não se preocupa. Pode morar aqui e vai ter escola de graça da prefeitura e transporte escolar também. Pessoal, infelizmente, eu não consegui a chave para hoje. Então, não tem problema. Depois a gente coloca as fotos na edição, tá? Não precisa estragar. Aqui está, então, o lado leste da casa. Aqui, o lado sul da casa. Olha, gente. Uma casa bem feitinha. Bonitinha. Tem até antenas de TV a cabo. E aqui, ao oeste da casa, tem essa vista. Olha aí. Aqui, a vista oeste da casa. Ok? Mostrei. E a vista norte. Está ali, tem um barranco um pouco mais difícil, mas vou tentar te mostrar. E aqui está a vista norte da casa. Tem um banheirinho. Então, ali é a parede de alvenaria. Para cima aqui, tem bastante área para roçar e plantar, fazer pomar, o que você quiser. Terra muito fértil, terra descansada, terra preta, gente. Olha aqui, ó. A terra é maravilhosa. Produz qualquer coisa que cair aí. Qualquer tipo de verdura. Gume, fruta, verdura, flor, não importa. Árvore. O que plantar aqui produz, tá? Olha. A água já... A casa tem água encanada, como eu falei. Tem o banheirinho, fossa. E luz elétrica. A internet aqui é via rádio ou via satélite. Vendo para mostrar o morro. Lá está o rio, a frente, a ponte. Ali está a casinha. E aqui para a esquerda tem muita terra. É impossível mostrar tudo. Porém, o drone foi até no alto do morro. Eu vou te mostrar um mapinha de todo o terreno. Você vai ter uma boa noção de como que ele é. Deixa um like lá, tá bom? Valeu! Valeu! Essa aqui é a estrada... Opa! Pega no tranco. Essa é a estrada pública. Agora aqui tem uma servidãozinha aberta. Pode passar a vontade aqui. E vamos entrar para chegar na divisa do terreno. A estrada continua. E eu vou vir por aqui. E você vai comigo, de carona. Choveu bastante. Está embarrado aqui. Mas, geralmente, é enxuto. Aqui tem muito barulho de pássaro. De pomba, pombão, nambu. É muito tucano. Caramba! É um lugar muito legal. Olha aí. Aqui, gente, nessa árvore, começa o terreno. Subir um pouco mais, é a divisa ficando esse lado aqui. Ó, que estava marcada, desce. Um detalhe, essa propriedade, ela tem 130 metros de largura do rio, por mais ou menos 1.430, ou 1.60 metros de comprimento. Fiz a cálcula aqui agora. Ou seja, ela é bem grande. Talvez você nem queira utilizar toda ela, porque nem dá. Tem que deixar uma parte de preservação. Mas, umas 10 hectares, aqui, com certeza, segundo o proprietário, dá para utilizar. É área aberta, área que não tem mata nativa fechada. Área para plantação, fazer campo, roça, roça de feijão. Aí, ó, é uma terra que não é tão pedregosa. Está vendo aqui, ó, terra fértil. Quando você quer ver se é uma terra fértil, veja a vegetação. Não tem nem dúvida disso, olha aí. Pessoal, olha que maravilha. Aqui foi feita a limpeza, já foram preservadas as árvores, olha aí, ó. Tem vários cedros, árvores de madeira de lei, árvores preservadas. Lindas demais. E aqui, figuinhas e figueiras também. Olha o capricho, ó. Você pode fazer a limpeza, mas sempre preserva as árvores, viu? É assim que você conserva o meio ambiente. E mesmo assim, tem muita terra para plantar. Só nessa área aqui, tem em torno de 20 mil metros quadrados que já foi feita a limpeza. Tá? Já foi aberto a parte que dá para limpar para você plantar. Imagina você que está na cidade aí, morando no apartamento, numa casa e compra isso aqui já para, tendo duas áreas, dois hectares limpo. Olha, para muita gente, dois hectares é terra até demais. Olha aí, ó. Gente do céu, isso aqui está limpo. Isso aqui é só roçar. Só roçar. Aqui tem muita muda de eucalipto. Se você quiser também roçar no meio, limpar e deixar o eucalipto crescer, também dá. Depende de cada um. Aliás, esse eucalipto foi plantado. Mas o eucalipto é uma árvore comum, não há necessidade de preservar se quiser. Pode limpar tudo ela e plantar milho, feijão, abóbora, fazer parreirar de uva aqui, gente. Olha, dá para fazer muita coisa. Dá uma pesquisa na internet. Uma árvore com dois hectares, quanta uva produz? Pitaia, dá muito dinheiro pitaia, gente. Uma árvore, uma fruta exótica, saborosa, linda demais. E, cara, tem valor agregado. Tá? Preserve, procura pesquisar sobre isso aí. E vai ver que uma área, como dois hectares, dá para fazer já muita coisa. Considere, então, o restante. Pode ir limpando aos poucos. Ou pega uma licença para limpar uma área maior, talvez. Para fazer mais coisas aqui. Tem o rio na frente, certo? Tem a água encanada, temos elétrica. Tem a casinha. E a escritura, aqui não tem contrato, mas dá para fazer a escritura. Tem os meios que a gente pode ensinar a fazer. A gente pode caminhar para fazer a escritura depois, tá bom, pessoal? Olha a altura daquele morro. Eu calculo uns 700 metros de altitude. É muito alto, gente. Talvez uns 500 metros, com certeza. Uns 500, 600 metros. É muito alto. E a terra vai até lá em cima, perto. Ela é um retângulo, né? E se não vai até o topo, vai perto do topo lá. É muito, muito grande. Tá bom? Está aí para vocês, então. Mostrando para vocês essa terra linda. Aqui no riozinho, no Rio Grande do Sul, com 190 mil metros quadrados. Com o rio na frente. Terra fértil. Já com 2 hectares ou mais de terra limpa para plantar. Casinha pronta. Água encanada. Luz elétrica. A apenas 4 quilômetros da cidade. Transporte escolar na porta. Coleta de lixo. Caminhando gás. Bons lezinhos. Muita natureza. Uma fauna, uma flora riquíssima, riquíssima. E uma fauna também. Lugar de descanso, de turismo rural. De fazer o seu chalé, sua pousada. O que você quiser. Aqui, a sua imaginação é o limite. Você consegue imaginar? Então, dá para fazer aqui. Vamos voltar? Então, vamos lá. Olha que novidade. O proprietário está aqui comigo. Acabou de me dizer que ele vende isso aqui inteiro. Para quem quer uma terra grande de morro. Para fazer reflorestamento. Para fazer o que quiser. A plantação. Mas, também tem a opção de vender só uma chacrinha com uma hectare aqui na casinha. Olha que mudança. O preço. Claro que é mais alto, né? É inteiro. É lógico. Mas, agora, quem quiser comprar uma chacrinha de lazer com pouco dinheiro, não deixe de ler a descrição. Vou colocar na descrição o preço dela inteira e só a chacrinha com 10 mil metros quadrados. Só com o filézinho. Com a frente. A casinha que está aqui, olha. Está ali a casinha. Vai curtir o rio. Vai fazer uma chacrinha de lazer. Curtir o verão aqui num lugar maravilhoso. A chacrinha é alta. Não vai enchente ali de jeito nenhum. Olha, pessoal. Que lugar fantástico, tá? Então, você que gostou da ideia de que a chacrinha é muito grande pra mim, leia a descrição. Eu vou também colocar na edição, no vídeo, um mapinha dela inteira e um mapinha só de uma hectare. Você vai ver como vai ficar baratinho de comprar e muito fácil já com a casinha, tá bom? Então, por favor, leia a descrição e assista o vídeo até o final. Na frente da casinha, ali está o rio, a chegada. E eu vou até a divisa, divisa oeste, tá? A divisa aproximada da opção da chacrinha pequena, que está ali. Olha ali que legal. Mais ou menos ali na vaquinha por ali, 50 metros, 40 metros. E 40 de largura por uns 250 de comprimento. Ou seja, vai ter terra pra caramba pra plantar o que quiser também. Acho que é mais ou menos terra que é assim, daria uns 40 metros. É, acho que é isso. A olho, né? Tá bom, pessoal? Agora eu vou te mostrar o terreno todo, a divisa do terreno inteiro. Das 19 hectares, se você quiser comprar tudo, tá bom? Olha o boizinho aqui. Oi, boizinho. Tudo bem? Vai comer minha mãe de novo? Olha a educação. Não, não faz isso. Deu. Gente, vamos lá? Tem que trabalhar. Não só brincar com o boi. Aqui é essa estradinha pública, passa na frente, a divisa do terreno. E a gente vai demonstrar até o final. Aproveitando de novo, olha a terra disso. Que terra! Que terra mesmo, maravilhosa. Aqui, a minha esquerda, tá o rio ali embaixo, bem alto aqui. O rio não vem aqui, não tem perigo. Tá. Vim aqui, ó. Ali tem um poço de tomar banho, deve ter um metro para o fundo de um mais. A água chega a ser escura. Bem na frente. Então tem sim, gente, lugar de tomar banho aqui, viu? Inclusive de nadar. E eu acho que tem até peixe. Porque é bem fundo ali. Tô voltando. Essa. Tô vindo de lá. Agora eu vou até aqui. Até a arvorezinha ali. Aqui é a divisa leste. A divisa sul é o rio. A divisa oeste é aqui essa arvorezinha. Para cá continuam outras terras. Aqui faz divisa com mato de pinos. Então é bem fácil de ver a divisa. Para cá muita árvore nativa, fina e muita capoeirão também. Muita coisa para limpar. Essa é a frente de toda a terra. Dos 19 hectares. Quem vai nos fazer agora a entrevista é o proprietário, o senhor Márcio Ribeiro. É isso? Isso. Márcio, quanto tempo tem essa terra aqui, Márcio? Faz uns três anos que eu tenho essa terra. Três anos? A ideia aqui era refletir o estamento, plantação. Isso, plantar eucalipto, fazer casa nessa beirada de estrada. Aí teve outro plano que é vender agora. Quero vender agora. Beleza. Se alguém quiser comprar inteira, está muito bem-vindo. Se quiser comprar só uma chacrinha ali, um hectare também vende? Sim, com certeza. Porque ali vai pegar só de lazer na plantação, mas vai pegar o rio, o conforto, a chegada. Só uma coisa fácil, né? Sim. Mas mesmo ali dá para fazer muita roça, porque tem muito capoeirão ali, né? Dá para fazer muita roça. Para cima lá tem bastante roça, bastante terra. Então assim que é que dá para fazer roça para cima. Quem comprar inteira vai ter esse monte de terra então. Isso. E quem comprar a chacrinha ali, o que pode plantar? Uma parreira, um pomar? É, um pomarzinho, uma horta. Galinheiro. Galinheiro. Pode criar cachorro? Pode criar cachorro, porco, galinha. Cabrito? Cabrito. O que quiser? O que quiser. Está certo então. Eu estava vendo aqui, bem na frente da terra ali, tem um poço fundo, né? Deve ter um metro mais. É um metro e meio, mais ou menos. Mas é bom de tomar banho, né? Bom, aham. Que legal. Olha, e se alguém quiser fazer alguma proposta, algum carrinho no negócio, você estuda? Sim. Temos para fazer negócio. Aberta a proposta? Aberta a proposta. Assim que eu gosto. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. A minha porteira para a proposta, manda ver. Tem carro, tem um Fiat, tem um que se tiver de carro aí, faz uma proposta que eu vou apertar o marcha. Marcha, o que é o propósito que eu tinha para você, marcha? Pega uma parte de dinheiro, repete algum parcelamento, eu não sei. Enfim, tem proposta? Proposta existe para ser feita e você tem que apresentar a proposta para eu tentar aprovar. Seja na terra inteira, com 19 hectares ou somente na 1 hectare ou 10 mil metros quadrados. Gente, não dá para deixar de tentar a proposta, viu? Muita gente não compra porque não faz proposta. Semana, não sei, uma chacrinha com uma hectare por 60 mil reais de manhã. Meio dia o cliente fez a proposta, levou, deu um carro no negócio. E tantas pessoas ficaram aí, querendo chacrinha, mandaram um monte de mensagem, mas não fizeram proposta e perderam. Então, gente, tem que fazer proposta, tá? Me explica o seu caso, abre o seu coração que eu estaria disposto a te ajudar. Lembre-se, se você tem um sonho, eu quero te ajudar a realizar esse sonho. E venha para Riozinho, vem ser feliz, num dos municípios mais bonitos, mais preservados, cheio de rio, de cachoeira, do Brasil, do sul do Brasil. Meu telefone, WhatsApp, 519, olha quem está aqui, ó. 519-9428-19, de novo, vai com a minha mão. Desculpa. 519, ai, não morde, que dá, tá doendo. 519-9428-1987, meu site, darlecorretor.com.br. Com boizinho ou sem boizinho, estou me despedindo de você e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Desculpa aí, pessoal, valeu. Achou que tinha acabado, né? Eu estou voltando aqui agora, passando pela ponte e eis que o proprietário me conta uma coisa muito legal que eu gostei de saber. Aqui na frente do terreno tem um campo de futebol e um campo, na verdade, da sociedade aqui, sociedade católica, e eles são muito legais, e eles deixam aberto para a comunidade também. Aqui é um campo de futebol, ó. A população pode vir aqui e usufruir. É aberto, tem a porteira ali aberta, os cavalinhos estão lá passando, goleira. Campo grande, tamanho oficial, eu acho. Na frente tem rede elétrica, tudo certinho aqui, ó. Ali é a estrada, e isso aqui fica de fronte, de fronte do... Marcio, chega aí! Do terreno. Gente, ali, ó, Marcio. Aqui, então, lá está a casinha, tem o terreno. Aqui está esse campo que é aberto, é permitido usar aqui normal. Sim, sim, sim. Para quem quiser jogar bola, curtir aí. Família, brincar é legal, né? E tem um lugar de acampar também, ou não? Olha, lugar específico não, mas dá para acampar na beira do rio, ali, ali na sedezinha, tem a sedezinha ali, né? Ah, tem a sede, ali no salão de festa? É, ali é onde que é o vestiário do... era uma sociedade de jogo, futebol, né? Barzinho, tá bem, repente. Ah, interessante, banheiro, essas coisas. Banheiro, tem tudo ali. Ah, que legal, melhor ainda, viu? Sim. Agora ficou melhor ainda, muito obrigado. Tá bom. Tá aí, pessoal, ó, a última vez para você. Aproveite, agora fica mais um pouquinho para ver as imagens do ano, por favor. Música 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 Música